. 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 A nossa mamãe assassina é Rita Miquinhas. Como é que é, Rita? Olá, boa noite. Pronto, para mandar abaixo as minhas cabeças de malucos, de zombies, macabos. Então vá. Agora vamos é convidar uma coisa. Escolha uma quest enquanto está mais. A última vi fazê-la sozinha. Se eu soubesse, não ia estar quietinho, meu. Corre. Olha, vamos. Tenho que fazer repair as minhas weapons. Então vá. Desde a última missão. Olha, se comigo foi difícil, imagino tu sem armas. É pá, eu cheguei lá um ponto, desatei a correr e pronto. E acabou essa conversa. É, é. O que é que está para aqui? Temos lanterna? Temos, sim. Ok. Energy Drink. Siga lá. Ok, já fiz aqui. Como é que era aquela técnica que tu tinhas falado para fazer o... Se carregares no Y. Sim. Vai-te ao inventário. E depois tens montes de armas do teu lado esquerdo. É que não está a funcionar. Mas tem que estar ao pé daquela mesa? Não, não, não. Clica no Wii, fora. Olha, deixa eu ver aqui fora. Pois tenho baseball bat. Tens montes. Já, peraí. Vamos reparar esta aqui. Vamos reparar, mas é tudo, não é? Pois é, um gajo supostamente apanha montes de merdas para o caminho, não é? Uhum. Então vá, bora lá. Fazer o upgrade. Olha bem. Week. Upgrade. Yes. Upgrade. Está para fazer upgrade? Está. Olha, estou a fazer upgrade à minha, à minha, àquela, àquela faca maluca. Ah, já estou a ver. É, calcamento. Estou a fazer upgrade isto, isto dá-me a custar merdas, mas eu não sei, estou-me a cagar. É, não sabia. Week. Diving knife. Bora, siga lá, pessoal. Olha aqui, um craftingzinho à maneira. Pô, Onix, temos que arranjar, meu. Portanto, é que os bichos já começam a ser um bocado para o risco, meu. Fosga-se. Aí dá para criar. Aí eu era louco, dá para criar merdas, mesmo. Curto. Nail mod, ainda não dá para criar. Parts needed. Se calhar tivemos para aqui a gastar merdas com fartura, que se calhar... Ah, sim. Bom, whatever. Bom, me dá facas à coisa. Olha, então fazemos assim, Rita, escolhes tu a quest hoje. Vamos aqui ao primeiro homem do carro. Homem do lembro. Aposto que vamos ter que correr. Esse bebê precisa de merda de esporte ou ela não vai de onde. Fala lá aí com ele. Se você puder me encontrar um pouco de partes necessárias de qualquer carro de perto de perto... E se eu pudermos ter essa corrida, eu vou te dar uma corrida de qualquer momento que você quiser. Dele? Uh, isto é fácil. Então vá, siga. Você é o boss de hoje. Você não vai encontrar-me. Yeah, baby. Ah, espera aí, isto de certeza que não te vai dizer as partes que é o problema. New quest, find four parts from nearby cars. Ok, então quer dizer, vamos assim, corpinho bem feito, né? Vamos embora. Lá então. Pessoal, estão preparados? Almoçaram bem? Isto, isto, o problema é que isto não diz. Onde é que nós temos que ir, por não? Pelo menos, por enquanto, estão ali uns pontos de interrogação. Mas aquilo, os pontos de interrogação é um pessoal cá dentro, né? Pois. Então, caga nisso, olha, vamos embora. Espera. Temos que ir cá. Oh, eles já nos estão a abrir a porta, Rita. Estamos lixados. Bora lá. Vamos embora. Então vamos procurar nos nearby cars. Vamos embora. Vai ser bonito, pessoal. Espero que tenham feito a digestão. Só espero que funcionem. Olha, deixa lá ver se aparece realmente alguma coisa. Vê lá, espera aí. Ah, tem que ir à frente. Vai à frente. You can review hints. Olha, realmente tem car park. F, old. Ah, fixe. Pelo menos já está. Espera aí, tenho que ficar a carregar. Não tem dúvida. Ok, então já está. Uma já está. Pronto, era bom que fosse sempre assim. Quantas partes é que nós temos que arranjar? Supostamente são quatro. Acatou. Espera aí, maluco. Espera aí, porém. Não, não, não. Continua, continua. Desculpa. Desculpa. Na boa, tranquilo. Quem não sabia. Vamos a gravar a Dead Island. Ah, ok. Oh, meu Deus. Espeitas esse? Olha, já estou a avissergar da Rita. Ah, não está. Ah, já está. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Calma, calma. Apanha. Apanha a... Mata esse. Eu faço isso. Agora ainda entretido a desmembrá-los a sério. Olha, já estou a ouvir. Já está chateado. Ok, então são quatro partes. Então se calhar fazemos este tipo. Olha, olha, olha. Limpo a direita e a esquerda. Pumba. Já foste? Não foi nada. É a puta de nojo. Olha, olha, olha. Que falta de educação, meu. Não foi nada. Não foi nada. Não foi nada. Não esqueças de ficar com o Guito. Não foi nada. Não foi nada. Não foi nada. Não foi nada. Mas é que nós temos que apanhar. Não disse tipo. Ah, conseguiste duas partes, três partes. Bom, o gajo... Está ali uma mãozita ali na... Ui, 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 a sério. Que nojo. Oh my God. Tem uma chata. Está vivo. Ah, está a ver. Muito bom. Ainda lhe cortei um braço, meu. Que nojo. Deixa o gajo levantar. Deixa o gajo levantar. Olha, olha, olha. Level 4. Que por acaso no outro dia estavas a falar nos níveis e eu não estava a ver onde é que isso dizia. Já está? Vai, fica com o Guito. Espera aí. E nojo meu. Este não tem car parts. Oh, está ali. Este tem? Este tem. Bom. Quer dizer... Mais vezes não diz. Aí não diz nada, né? Não. Tem ali uma mãozinha que estás a ver. Estás a ver aquele carro da policia ali? Tem um lockpick que eu quero abrir. Que eu tenho um lockpick agora. Vamos ter que limpar os gajos primeiro. Ah, eu já sabia. Espera, espera, espera. Estás a ver aqui a mala? Eu tenho que trocar de ali. Olha, olha, olha Rita. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Mas como é que é companheiro? Fica já, estou descortado já. Olha aí. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Até deu um slow motion do gajo a ficar assim, sem tudo e mais uma coisa. Onde é que se dá o pontapé? Eu sei que... Ah, é no E. Deve ser no F, não? Não, é no E. É no E. É no E. Olha, olha, olha. Olha este vinha cá com um pau ou o que era isto. Já mudaste rato hoje? Ai, a sério. Não é o rato, sabes? Eu pensava, é no middle button e o middle button aqui não funciona. Então, eu o mudei para o caps lock. É aqui, tem uma coisa fixe para mim. Mas esperamos que os matasse a todos. Diz metros? Ah, deve ser a tua informação. Espera. Como eu... Ui, falhei. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, olha. Pois, eu vi... Ah, estou até contigo, estou até contigo. Que nojo. Um jogo que por momentos bugou e eu continuei a ir para a frente. Tipo num... Arma nova? Olha aqui em cima, está a ver. Não vou conseguir. Bumba. Fazer logo pique. Uuuu, arma nova. É, não é, não é. Escusa estar a partir a arma quando ele está no chão. Ah, como é que está? Não é? Olha, já estou a ficar sem... Falar nisso. Estou a ficar sem arma. Uh, ok. É melhor. Ah, não é? Ah, é? Ah, é? Então o que é que queres fazer? Se calhar vamos entregar... O que é que é aquela merda? Estão ali umas caveiras. Estão ali umas caveiras. Queres ir lá espreitar ou se calhar é melhor não? Já está. É isso que eu não sei. Pois, já está. Já estamos. Podemos ir às caveiras, mas eu estou a ver. Queres voltar e ver o que é que ele diz a seguir? Falar 4 partes de perto de cá. Se põe, já deu. Talvez os rancos. Ah, eu apanhei. Não viste isto? Olha que eu apanhei. Olha aqui, minha mão. Estás a ver? É. Uma chave... Não, é uma chave de fenda. Uma chave maluca, maluca. Uma chave. Qualqueres? Eu não sei dropar isto. What the fuck, calhão? Queres ir ver o que é que é as caveiras? Ai! Foi isso que eu tinha a bocado. Bora, sem medo. Que se lixo. Bora lá pessoal. Não, não. Eu tenho. Eu tenho uma igual. Foi a que eu apanhei. Sim. Bora. Estão boés. Estão boés deitados aqui pelo chão fora. Umba. Está aí um aí dentro. Oh meu Deus. É hora de morrer, amigo. Podemos ir a esta quest. A estragar a arma, meu. Manda as lobiqueiradas e pronto. Olha, curte. Tumba. É isso mesmo fácil. Olha, desde que me ensinaste isto. Então vai, aperte. Pessoal, não se esqueçam de subscrever o canal da Rita também. Estou aqui a abrir a porta. Tem uma coisa aqui dentro. Ora lá que é para não perderem mais aventuras aqui do Dead Island. Os dois dos dois. Os dois dos dois. Coisa espetacular. Os dois dos dois. Então... Oh, oh, oh. O que é isto? O quê? Estou tão fofa. O que estas gajas estão aqui a fazer sozinhas? Uma pequena gajas. Olha, tenho aqui uma gajas. Olha, está aqui uma gajas. Olha, está aqui uma gajas. Eu não tenho nada a beber por muito tempo. Se você me trouxer alguma água, eu vou fazer o que eu tenho. Ok. E daste tudo o que tens. O que é que ela tem? Eu só estou a ver a gajas de pecas e o que é que ela tem para dar-meu. Quero água. Quero passar. Quero que você possa encontrar. Tens água? Já lhe deste? Oh, obrigado a Deus. Obrigado. Eu tenho água. Oh, obrigado a Deus. Oh, obrigado a Deus. Já tem água. Tipo, tu apanhas garrafas de água. Oh, obrigado a Deus. Estás a gostar comigo. Estás a procurar um o Steleman. Obrigado. Estás a brincar comigo. Estás a brincar comigo. A gajas está a procurar um... Oh, obrigado a Deus. Eu aqui posso estar sempre a dar água. Queres ir comigo à procura do peluche para este bebê? Por f*** de Deus. Ah, sim. Claro que sim. Não temos mais nada a fazer. Olá. Número 15. Nós vamos viver com a minha irmã Jenny. Número 15. 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 Ele é um tique ODEDIV色. O que é? Ele é um tique ODEDIV色. Oh, minha moçada. Estás a brincar. O que é o diabo? Ora, já montamos. 269 metros, olha, vamos nos meter numa alhada de jeito fácil. Uh, nice. Ora lá, Rita. Ya, 260 metros. Anda, Rita. Olha, olha, olha este gajo aqui em baixo. Olha, olha, deixa de estar aí como é que estão. Não me preocupes com a gente. É para enharmos, né? Agora que se lixo, poupamos bem as armas mesmo. Sim. Hã? Agora com os pés vou poupar, bue? É, para aqui, olha. Estás a fazer track? Não sei. Não, não, peraí. Não sabe. Não sabe. Peraí. Como é que se chama? Temos que buscar o teddy bear da menina. Toy Story. Track item. Ok. Não, foi provavelmente por ter aceito a cena, não sei. Olha, 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 olha. Isso aí acho que foste tu que puseste o waypoint, não? Ah, ele para mim. Olha, pessoal, este já estava morto. Não leva dois bicas na mesma, só para um gajo certificado. Ah, puxa, não. Aqui para baixo. Boupita boa. Oi, oi, oi. Pais-te meter com isso? Olhou, 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 olhou. Ai, não. Este estava vivo. Mais ou menos, né? As duas vezes aparecem aqui, ó. Olá, vocês. Oh, este estava vivo. Uma. É? E eu ainda não te comentei. Ih! Emporrei este. Está tudo vivo aqui. E este é nível 5, ó. Não sei qual nível que a gente está também, não é? Acho que temos que ir lá para baixo. Olhe, 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 olhe. Pois é. Olhe, 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 olhe. Estou maluca agora. Olha, olhe, olhe. Não, pá. E comecei a dar tantos pontapés que até... Estou tinha que sofrer... O quê? O que tira? Tira-feira da tantos pontapés que até... Estou dito. Meu Deus! Estou dito! Estou é de cá. Isto é sempre para dar-lhe para-lhe? Estamos a ver. Olha o bullying. Estão a usar comigo, custodiado? Estás aqui a essas companheiras? Eu é que estava a usar agora. Está quieto. E a pomba! Ei, meu. Agora aqui é uma. Bem boa. Eu não sei se alguém pode me ouvir, mas você não pode me ouvir. É por aqui por cima, não é? É por aqui por cima, não é? Sai daí, sai daí Bora, vamos direitos ao waypoint Vou abrir isto Aqui a cena dos lifeguards Pera aí Isto está abogado Olha os cenários estão pro resto Olha lá, está muito louco Por causa do gráfico está fixe Podemos tentar entregar as pecinhas Exato Está bonito então É como naquela parte na primeira missão Quando tu vais assistir as escadas Que vista bonita Eu quero a fugir dos homens meu Não dá? Deixa ver se... Dezoito, dezessete Não dá por exemplo Car park Tens três contigo Ora dá-lhe Então vá, vamos buscar o teddy bear à menina E depois damos por terminado o vídeo E ver o que é que isto vai acontecer Ah já está, fixe Bora lá pessoal, espero que esteja divertido É? Bora Ah como fui eu se calhar a aceitar Tem que fazer track quest again Eu tenho Que eu não tinha isso Bora, agora seguir a cena É 215 É uma bandeira É uma bandeira É super divertido Ah o que eu estava a dizer Vamos para outra parte do mapa finalmente Tem um modo que é One Punch Acho que se chama mesmo One Punch Mode É uma comédia Basicamente é só dar peiras nos gajos E pontapés Os gajos voam pelo mapa fora Sim É Mas é mesmo É É Olha 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 então Fica em baixo Sabe se há um anime Que é o One Punch Man Ou o One Punch Man Ou o One Punch Man A equipa Mamona assassina A equipa Mamona assassina A equipa Mamona assassina A equipa de bullying Nós somos a equipa de bullying Na Dead Island Deve se na cabeça dá mais dano Olha 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 outro Vai Fica tu com o guito Não brincues comigo Deixa eu ver se na cabeça dá mais dano Na cabeça Na cabeça Nesta parte Nesta parte Nesta parte da piscina Ve lá Vele lá Corte lá Para que lado é Para que lado é Vele para aí Vele Vele Olha 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 Que nojante aqui Pois Nós fomos para outro lado do cenário E ainda não tinha vindo para aqui Deu-lhe logo um critical motherfucking shit qualquer Oh amigo me testo com o E este pifo O hotel, não é? Partiu-se todo Pois, ele morreu logo Ya, parece o Burj Al Arab Não é? É? Acho que é um partido no Dubai Não sei como é que se chama Quando a gente ganhar muita guita com o Youtube Tem que ir ao Dubai Tem que arranjar alguém que vive no Dubai Ou que tem família no Dubai Está aqui no canto Oh, oh, olha o vestido da mãe Escondido Queria, não queria? Oi, tem um atrás de mim Ah, pois tenho, olha este Olha que mal André Apanha-me aqui bem por trás Olha Critical, o que é que eu quero dizer com critical? É, vale É, calma Olha, esse vai de mochila às costas Já vai preparar Olha, vem aí outro animal Olha, vem aí outro animal Porra, é onde dói mais, né? Claro Foi assim que meu pai me disse E assim não Para dar algum rapaz Só por causa de uma porra de um peluche Ana Rita, já sabes Olha, o que é que é? Não vai ser aqui um boço Ou assim Estava aqui uma range para ti Olha, está aí, está aí no chão Apanhei por acaso Espera aí Espera aí Se fizeres agora Ou não Não, não, não é problema Eu deito isto fora, por exemplo Drop E agora 60 metros Sim Isto não é mal Eu deitei um tac de beisebol Agora aqui à direita Estamos quase Tac, 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 tac Deve ser nesta cabaninha aí Já estou a vir para aqui cegada Temos uma quest também Estão ainda em frente Olha, dá um tac É nesta casinha É nesta casinha É nesta casinha Olha, deixa-me apanhar esta quest aqui É muito dinheiro Quando ele vinha de qualquer que este inspecção E me pagou o que ele me apanhar E exatamente a sua primeira prioridade Estou pensando que o seu dinheiro está dentro deste bongalo Mas eu preciso de uma clave para entrar Não é como o pobre filho de puta Não precisa de uma coisa mais Epa Abre a língua Abre a língua Mica, estás a ouvir? Auviste o mesmo que eu? Ei, filho de puta Ouvi passos Ouvi coisas grandes como o caraças Já vi para aqui Está a ouvir passos? Mas eu vou usar aqui os meus skill points Que eu não sei o que Olha, um golpe do Karate Deixa-me só fazer track Para viajar a mesma quest Já Você pode trigger um ataque especial Com o wireless em midair É? Ok Muito bom canal Kassi Pesca Choose Vamos ver se está aqui E mais o que? Vamos para é que não dá Este dá, não dá Também não dá Mas ela diz que não dá Bora Oh Rita, estás preparado? Oh Rita, estás preparado? The Wit Prepara-te Estás a ouvir? Ok, eu aumentei aqui O nosso storage Consegues ter mais dois Duas weapons Calma, este é normal Este é normal Ali para a esquerda É que eu não estou a curtir Ainda não É isto Calma, não Este é um maluco Em cima a bordar Espera ai Tchau Oh rapaz, tu tens calma contigo Tu vai já Alves eru de vel Passa ali para a esquerda Meu Eu não quero saber Eu não quero saber Anda lá para a direita Para fazer o que temos a fazer Eu não estou com grande vontade Para descobrir Olha, estou aqui uns rapazes Para descansar Ok Vamos lá Caio Ah, oito. Um caraças. Vai bola também. Enganaste-te. É naqueles vangolos ali ao lado. Epa. Entra. Eu to de cover. Não da. Eu tentei disso outra vez com a... A tábua. Tá aqui. Ah. Ui. Eu não sei lutar isto direito. Ah, eu tive que fazer aquelas merdas. Peraí, te liga lá. Um dia. Tivemos uma fuga, estás a ver? Esquece. O que é isto? É melhor do que isso? Não, eles cagam nisso Mas é fechar a porta Fica-te com essa arma Fica-te com essa arma Estava quase morto E não tem nada para ela E não tem nada para ela Não, não tem nada para ela Não, não, vamos Ela não tem nada para dizer Ah, ela não tem nada para dizer Está calada Lucy Tem aqui um... Ela não fala para ela Não Um bocado de comida Não, fica com ele Fica-te com ele Bom, então Um stick se quiseres Podes apanhar Vamos embora Vamos direitos Sem passar pela casa da partida Diz que é por aqui Ok, e temos que andar aquilo tudo para trás Uh! É da Iceland malta Espero que estejam a divertir aqui com esta série comigo e com Rita Muito fixo e sacana do jogo É divertido que morrai Olha, olha, olha o que é que aquele gajo tem na cabeça Rita Salta, salta Ya Está mesmo Este gajo tem um capacete Tipo, isto está a fazer um bordo estranho Uma música, tipo... Acabou, acabou, acabou Acabou para ti, companheiro Bora, bora, por aqui, por este lado Bullying Um harassment Estás comigo? Estás comigo? É por aqui agora Espera, olha para isto Está tudo vivo Uuuu, não estás comigo? Não Estou, mas eles estão todos vivos Ando para frente do hotel Ou o que é que é Não? Estás com três, então pera aí Vou voltar para ti, porra Oh my god Espera, espera, estou a correr Estou a correr para aí Não, não, estou aqui, estou com três Estou com três Pronto Uuuu, companheiros, como é que é? Estou com o Umba, tudo a andar Estou com o Umba, tudo a andar Estou, estou contigo? Estou, o que é que foi? Estou com o Umba Pensava que estavas a vir para aqui Curto, curto Ah, espera, 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 deixa ele vir Deixa ele vir, deixa ele vir, olha Umba Outra vez Pum Umba, vai buscar-te Gaste-te com o salto de quatro Vai, me ajuda, amigo É assim, um caminho O que é que se passa para aqui? Tu, por aqui Por onde eu estava a ir Acho que tinha mais chegado Pronto, para onde é? Anda lá por aqui Olha estes malucos Estavas a comer, achá-te um lugar Chatear na refeição Mas pronto, é falta, desculpa Não sei Umba Está feito Bora Oh, 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 oh Estava ao menos vai pelo caminho certo Vá, Umba, vai-te embora Olha, estou a ouvir música Diga, bora Ora Ora, 195 metros, não é? Olha, temos aqui um co... Olha, olha aqui merdas para um gajo apanhar O patarrão é outra coisa É isso que eu estou a ouvir Apenha aí, mostro Umba, vai buscar Eu nem uso armas agora Mucho dinero Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fica comigo Fica comigo Ih, era para ali Macarradinhos Espera aí, estou só aqui às compras Eu amo surpresas Fui em shopping Umba Ai Que susto Calma, calma, calma Eu amo surpresas, Zéla Uou, uou, estúpido Olha aí Está quieto então Mas andámos na escola juntos, não? Ai, está a salir Já foi? Para baixo? Ui, este ainda não foi Ah, foste Pronto Bora Bora, vamos continuar 160 metros Opa, fogo Precisámos hora de comer É um grito entendo Ai, cala-te A sério Pomba, vai Vem embora Olha, apanhei essas malas Tu Ele é bom sempre para a cabeça Vai, apanha o resto Testa, testa a ver se eles estão a ouvir Dá para apanhar sempre, tudo Consegues apanhar-os da ponta? Ah, então dá para apanhar Eu acho que isto é xero o dinheiro Dá, dá, dá para apanhar os dois Sim Sim Isto é uma promédia 130 metros, bora lá Temos com 26 minutos mais ou menos de episódio Estamos quase Só falta metade do caminho Olha, olha, olha Com o pontapé? Sim Com o pontapé? Sim Com o pontapé? Com o pontapé? Mas já viste os teus saltos? Não viste? Não viste? Olha, olha, olha Eu dou mais dano Com os pontapés Eu estou nos dois Sim E dois Um para cada lado Não gritos tanto Eu estou no gajo E ela mandava Oh, tens que ir pela direita Oh, mano, é sério É, não vai dar para vir por aqui Não, anda, anda Tem que ser por aqui Temos que sair daqui E é tanto o guito, meu Oh, oh, oh Não, não Tanto o guito Oh, vamos Vamos Iiiiih Para de lá Dorme Ai, olha, calma Quatro Quatro? Não, dois Vamos lá que me dá Sempre a dar-lhe Nesse nível tem com a gente E... Acabou Olha, está bêbado Eu tenho que fazer aquela nova cena Que ainda não usei É uma volta de 360 graus Queria fazer o nosso copo 360 Como não seja Vem, vai lá acelerar o passo Senão nunca mais Tuca, tuca, tuca Vou olhar os gajos Tuca, tuca Vá Vamos voltar ao início Não é? Vai, estim embora Tenho um pedaço de madeira se quiseres Epa, para que que hêm esses gritos todos? Vai, estim embora Temos nada Vamos, manda uma corrida então Vai, bora Passamos por eles a correr O caçuca Ai, temos que ir para trás O caçuca Ui, a minha gaja já está cansada Vá para recuperar Vamos Vamos Ai venda louca Não sei É a vida Deixa eu pegar uma vida O que é esta bandeira branca? O que é esta bandeira branca? Não, não deixa eu te dizer Talvez eu vou encontrar algo útil Não quero saber disso para nada agora Deixamos para outra altura Onde é que tu vais? Follow the trail of blood Não Oh meu Deus Se não damos por terminado o episódio e depois continuamos É o trail of blood meu Ok, pronto Vamos entregar E ainda falta 144 minutos Para entregarmos o teddy bear ao outro chaval Não sei O que é que tu queres fazer? Eu dava por terminado aqui a cena Pessoal Espero que tenham curtido Não se esqueçam de deixar o like e o comentário Subscrevam o canal da Rita E passem por lá Que ela faz uns gameplayzinhos à maneira Estás a fazer a Uncharted Mais South Park Não é? Tomb Raider, Naruto Vem aí The Walking Dead series Estão a ver E mais Mais Coitinhas Muitas coisas Muitas coisas Portanto, meus amigos Espero que tenham gostado Obrigado por terem assistido ao vídeo Eu sou o Weasel Despeço-me com um grande abraço E fiquem bem Tchau 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 Tchau